Pessoal, todo mundo se inscrevendo no canal, Gesiel Vieira Amor, inscreva-se no canal porque o cara é parceiro. Sucesso aí em todo o Brasil e no mundo aí, Maurício. Tamo junto, querido. Obrigado por ter vindo no meu show, viu? Valeu, gente. Obrigadão, curte, se inscreva, compartilhe. Faz o que quiser, mostra o da teta.